Fala galera, aqui é o nosso Lover, e sim cara, é meu, hoje eu vou apresentar pra vocês um incrível jogo de Dragon Ball que eu apresentei também pra vocês recente em um giro mobile, só que eu gostei tanto desse game cara que eu tenho que apresentar ele por completo aqui no canal. Os principais motivos de eu ter gostado desse jogo é que ele tem vários personagens de Dragon Ball pra gente jogar, vários inimigos e vários modos também. Mais verdade do que a gente falar é a gente jogar, então já dê seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos lá. Ó galera, a gente já está aqui no jogo e ele se chama Dragon Warrior, e sim cara, ele é um jogo pixelizado mas calma que isso aí não faz o jogo ser ruim, ele é muito bom. Vamos aqui em play, e a gente tem vários modos aqui cara, a gente tem o modo versus aqui onde você pode ganhar uma partida e ganhar 100 moedinhas, tem o modo torneio também esse modo é muito interessante porque parece o torneio de artes marciais e tem também aqui os bosses cara, onde você pode lutar contra os bosses e talvez até ganhar algumas moedas e o treino também pra você treinar cara. Aqui no modo versus aqui eu vou mostrar pra vocês os personagens e como eu falei com vocês, é pixelizado, mas a jogabilidade é muito boa. A gente tem aqui o Goku normal aqui, tem aqui o Goku Super Saiyajin, Kuririn, Yancha, Raditz cara tem Shinran, Piccolo, Vegeta, tem várias opções, até o Baby Vegeta cara, que é o Dragon Ball GT tem esse cara aqui também que eu não sei, e quem é esse aqui velho? Vocês que conhecem o Dragon Ball Super, eu ainda não assisti, eu acho que... Não é o Bios né velho, será que é o Bios isso aqui? Eu não sei, eu quero que vocês comentem porque eu não sei quem é e tem outros aqui também ó, tem o Freeza, o Cell cara, o Cell é muito top e o Cell tem até o Cell Gordão, só que tá bloqueado, infelizmente você tem que desbloquear com algumas moedas e tem aqui também outros personagens diferentes. Infelizmente esse jogo foi removido da Play Store, eu não sei porquê, mas o jogo é muito bom e tem vários modos aqui pra gente poder jogar. Então vamos jogar uma partida aqui no versus e depois eu mostro pra vocês o modo torneio que é o modo que eu mais gosto, eu vou pegar aqui o Baby, Baby Vegeta contra quem cara? Baby Vegeta contra o Goku, ok, Baby Vegeta contra o Goku e a gente pode escolher também aonde a gente vai jogar, vou escolher esse mapa aqui, vamos lá. Olha, beleza, vai começar a partida, tá aí o Goku Super Saiyajin contra Baby cara vocês vão gostar demais da jogabilidade desse jogo galera, porque é muito fluido ó eu posso aqui controlar o meu personagem, deixa eu aqui encher meu ki, o Goku já tá enchendo dele lá já ó e vamos lá, vamos descer a porrada, já vem Goku, já vem Goku, já vem Tomano ó, e tem como a gente completar, eita, o Goku me deu o Kamehameha também da cara véi tá gastando encher? Vou deixar você encher não ó, ah moleque ó, completei, nossa cara, olha que monte de especial que eu completei nele galera tem como vocês ligarem os combos cara, isso é muito bom esse jogo pra mim é o melhor Dragon Ball que a gente recebeu nesse ano com certeza claro que talvez possa sair melhores, mas ó, muito bom deixa eu ficar longe aqui, ó Goku, deixa eu encher cara deixa eu, deixa eu encher véi, sai de perto de mim aí ó vamos lá, deixa eu encher meu ki eu quero dar um especial nele pra vocês verem como que é top véi sai fora Goku vamos lá sai fora doido, deixa eu encher meu irmão quero encher 100% pra me poder dar um especial foda ó, eita, o Goku é chato véi o Goku é chato demais Goku, deixa eu encher chato meu, deixa eu encher cara ah, vai assim mesmo, vamos lá não quer deixar eu encher, vai tomar especial nossa, o Goku é esperto véi, esse Goku é chato isso aí ó só vai tomar Goku, você ainda vai tomar uma ah, moleque foi tentar fazer o teletransporte, mas tomou na cara do mesmo jeito não adiantou não véi vamos lá, tem o Goku com especial, você vai ver vai fora doido Goku, deixa eu encher chato meu eita nossa, também foi um especial zaço do Goku ainda no menino vocês viram o especial do Goku né cara não adianta cara, você vai tomar eu acho que você foi hein Goku eu acho que você foi tá aí cara, vencemos a partida Goku não deu conta, é bem claro que isso aqui tá no fácil então, beleza, ganhamos 100 moedinhas agora vamos jogar um modo torneio ó galera, a gente está aqui no modo torneio o interessante aqui cara, é o que? é isso aqui cara, é como se fosse um torneio de artes marciais vocês podem ver que tem até a tabela aí eu vou enfrentar aqui o Gohan na minha primeira luta vamos ver se a gente consegue ganhar né cara porque aqui já é mais difícil então vamos lá ó, Goku contra Gohan eu acho que é o Gohan mesmo né tá escrito Kaba ali véi, nem sei eu acho que os nomes estão diferentes, eu acho que é o Gohan mesmo o personagem é bem diferenciado eita, vocês viram? já desviou do meu poder e já meteu um pipoco véi aqui é mais difícil ó mas tem essa não, o Goku vai dar um especial hum menino, tomou sai fora cara eita cara, jogabilidade desse jogo é muito bem feita sério mesmo eita deixa eu desviar aqui o cara não me dá espaço também não eu quero encher pra eu poder soltar um especial sai fora doido hum menino, eu tomei nossa, eu tomei nossa, eu tomei eita me deixa em paz cara nossa, o cara me deu uns 20 especial direto vamos lá então você quer lutar isso com especial? então toma um especial aí ó você quer especial? toma um especial na cara hum menino, desviou que esperto eita, o caminho é errado ele cara, o bicho é chato véi se eu dar mole eu perco essa partida aqui minha primeira partida no torneio já vou perder se eu dar mole toma aí filhão segura isso aí na cara pra estragar o velório eu sou a pelão eu to indo só no poderzinho vamos lá encher isso aqui não vai ganhar de mim não cara eita ai, tomei dei mole se tá indo no poderzinho eu vou indo no poderzinho também rapá ah, defendeu, não é esperto agora você vai tomar hum menino, boa vem cá cabal nossa cara como é que desvia nossa cara se eu perder essa partida aqui eu vou dar mole tomou filhão boa vamos lá encher eu acho que a gente ganha ah moleque tá mexendo com o que rapá tá mexendo com o AD aqui ganhamos a primeira pelo menos a gente não foi eliminado na nossa primeira partida ganhamos vamos lá agora a gente vai enfrentar quem aqui cara eu não conheço esse cara também ó, vamos lá isso aqui tá parecendo cara que é o super saiyajin que eles inventaram do Dragon Ball AF eu não sei quem souber comente cara é pra mim aí ó, já enchei o Ki também o cara não é bobo não hein vai tomar um especial no meio da cara já fica dando mole com o AD pra você ver eita tomei também vamos lá vou encher na porrada porque tô deixando esses caras encher o Ki demais eles tá me dando mais dano do que eu boa vamos lá encher de novo tá defendendo tudo cara esse bicho é bom hein tô tomando um couro dele aqui vai filho agora você vai defender não hum, tô bom no meio da cara pra estragar o velório eu tenho que ligar alguns combos cara nossa ele deu de defender eu dei mole esse dava pra me defender vamos especial boa a gente tá ganhando cara a gente tá indo bem no tornezinho aqui hein boa vamos lá encher agora especial na cara ok completar eita mas vai ganhar cara eu acho que é muito difícil de me perder isso aqui eu acho que é muito difícil de me perder nossa cara se eu dar mole aqui perder isso aqui ainda eu vou ficar bolado vamos lá acabar com o eco especial vamos lá Goku ah moleque cara tô indo bem no torneio hein véi duas vitórias já vamos ver quem que a gente vai enfrentar agora tá aí ó final Goku contra parece que é a Pan véi eu não sei se isso aqui é a Pan eu tô achando que é a Pan vamos lá ver se a gente ganha esse torneio hein começar a ganhar o torneio já vai ser bom vamos lá encher o Ki encher esse Ki aqui eu tô achando que é a Pan véi já toma aí no meio da cara ela defendeu vou encher aproveitar que ela tá lá defendendo vamos soltar outro agora ela tomou desviou do meu golpe desvia aí ó desvia aí ó toma uma sessãozinha aí boa desviou dos meus golpes cara boa cara essa sessão tira dano pra cacete também tô vendo aqui tá tirando se bobear até mais dano do que o super especial eita tomei vamos lá vamos encher vamos encher o Ki aproveitar que ela tá deixando vamos dar o especialzinho agora de baixo pra cima ó hum menino tomou na jabiraca vamos lá especialzinho Goku boa desviou olha que esperta nossa ai tomei no meio da cara até deixa eu não encher meu Ki não ela enche o Ki dela espertona nossa eu tô tomando um couro Goku meu filho reage cara você tá tomando um couro véi tomou especial boa é só encher o Ki agora que eu quero acabar com ela com o combo não vamos especial mesmo eita não tá cheio deixa eu encher mais um pouquinho deixa eu encher deixa eu encher mué caceta nossa ela tá me dando um couro não quer deixar eu encher nossa cara se eu dar uma mole eu vou é perder isso aqui ainda perder nada vamos lá só acabar com ela com o especial kamehameha ih filhão ganhamos e ganhamos o torneio cara ó você venceu boa galera vencemos o torneio ganhamos aí 500 moedas eu acredito que com essas moedas a gente pode desbloquear outros personagens e eu acredito também que a gente vai desbloqueando aqui cara vamos no verso só pra gente ver ó tem o 1100 a gente pode desbloquear alguns depois cara eu quero ver aqui ó pra você tal 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 beleza eu vou desbloquear esse Tranks aqui hum menino olha que doideira cara tem como desbloquear aqui baratinho ó tem um Vedito aqui transformado também o Tranks o Cell tem o Cell aqui também 100% 5000 cara tá doido e ó tem aqui o Goku Black também vou desbloquear esse Tranks aqui e esse Cell aqui é 5000 né cara esse outro aqui é mais baratinho vou ter que juntar mais moedas mas eu sinceramente gostei demais desse jogo e você gostou cara vou deixar o APK pra vocês baixarem infelizmente não tem na Play Store mais beleza mas então esse foi o nosso vídeo eu ficando por aqui muito obrigado por tudo até a próxima eu fui e aí